Salve! Salve pessoal! Beleza? Santa não na área. Galera, bora testar mais uma demo. Hoje a gente vai testar a demo do Zumbi Raid No One Survives, jogo que é uma espécie de projeto zumboid, só que mais realista, né? E a pegada do jogo, apesar de ser de sobrevivência, ele tem um PVP, rapaziada. Ele tem os modos PVP, ele tem modo cooperação também, que eu acho que é o modo horda, só que ele tem modos PVP desde Team Deathmatch, tem Deathmatch, tem o modo raid lá para fazer as raids, né? Que a gente chama de raid aqui. Tem esse modo raid, a gente entra na cidade, uma cidade infectada pra lutear, só que dentro da cidade vão ter outros times também. Eu vou começar aqui pelo tutorial, que a gente ganha uma pontuação, e essa pontuação acho que é pra gastar comprando equipamento. E antes de começar, rapaziada, quem puder deixar aquela inscriçãozinha, pra gente conseguir atingir a nossa meta de mil inscritos. Eu tenho feito muitos vídeos aí, o canal tá bem aquecido aí com vídeos. quem puder deixar uma inscriçãozinha ou like, pro vídeo poder chegar em mais pessoas. A gente tá com a meta de mil inscritos, que é a meta que o YouTube pede, né? Pra a gente conseguir a segunda parte da parceria, que são os ganhos com anúncio, né? Então quem puder ajudar, será bem-vindo. A gente já tem o clube de membros, né? Quem quiser se tornar membro. Os planos vão desde 2,99 até 14,99, beleza? Beleza, bora começar. Ah, corredor. Beleza. Meio estranho a mira aqui, mas... Tá, pressione o chifre pra correr. Abro o inventário com tab. Caraca, é bem diferente mesmo do zomboid, na real. Estão até gráfico, né? Aqui os atributos do personagem, ou será que é d'arma? É d'arma. É d'arma, é d'arma. Legal. A movimentação é bem. Ainda eu tô me confundindo um pouco, achei granada pra caramba. Aqui eu só mexo a movimentação, mas pro lado que ele... Caramba. Tá, arremesso é granada. Mouse do meio. Caraca, velho. A movimentação do cara é muito massa, hein? Opa. Machiquei. Como é que se cura? É, se cura... Utilizando o kit médico. Selecione o cinto com... Tá, ele já tá. Legal. Arma nova. Um, aí o três e a pistola. Caraca, velho. Que joguinho da hora, mano. A movimentação é bem massa. Onde é que eu tenho que ir agora? Ah, tá. Mati em todos eles. Não é muito preciso aqui, mas vamos lá. Ahn, ali é o headshot. Ele fica com um pontinho na cabeça, ó. Legal. Vou pegar mais munição aqui, hein? Duas AKs. Duas AKs. Ah. Vou mais. Caraca, velho. Olha isso. Mas dá pra mirar daí. Caraca, que massa, velho. Lembra muito... Era o Comandos, né? O Comandos que era assim. Meio que atrapalhado com a mira aqui, mas... Mentira. É o mais munição aqui. E, galera, o massa é que tem co-op, cara. Esse UNIF para... Esse é o porteiro. Ah, foi lá na frente. Ah, tem um tempo ali. Vamos matar esses caras tudo? Caraca, 110 segundos. Não entendi. Lança-me isso. Caraca, aí o bicho... Andou a ver mesmo. O efeito da explosão tá muito massa, velho. Acabou. Caraca, eu gostei muito disso aqui, velho. Assim, mas eu tô... Agora eu me dei, velho. Isso é? Vai no pito mesmo, então. Caraca, que delícia. Esse headshot aqui. Como é que pula pra lá? Mas eu nem tenho visão do cara. Posso ser rota... Ah! Solte a munição em uso. Assegura. Tem uma olhada... Por itens nas proximidades... Com o Shift E. Ué, não tá dando não, hein? Ixi... Essa do Shift E não tá rolando não, hein? E agora? Ixi... Não tá rolando, cara. E assim... Você sema no navio de C. E... Efforna... E... E aí... E aí... E aí... E agora? No volume shift, left shift Citei com o shift da direita Errou Vai travar o tutorial, então Será que tem que chegar perto? Vamos ver Ah, tá Tem que chegar perto do item Pegue um pouco de munição Em seu carro Corrife o spray Cheio dos negocinhos Ah, eu tô com a meia tranca e a sniper Vou com a munição de meia tranca Se a gente consegue pegar mais aqui O máximo é o que tem aí mesmo Não dá pra pegar mais não 58 munições Vou pegar pistola Pistola infinita Caraca, agora eu me caguei Se não mira direitinho Não adianta nada Estranho Estranho Acostumando Caraca Caraca Nutrino Nutrino Era uma coisa Só que agora Ficou Ficado Verso Vamos lá Vamos fora Vamos lá Nós temos vocês Onde é que tava a granada? Era aqui embaixo, né? Vamos pegar umas granadinhas aí e vamos. O que ele tá dizendo pra ir lá pro... Deveria ter um botão pra ele não empunhar a arma, né? Ele tá sempre com a arma empunhada. Beleza. Deixa eu ver aqui se não tem mesmo. Ele deve ter explicado. Largar item, correr, virar. Puxar, falar. Alt da direita. Pegar o alt da direita é tenso. Cisar utilizável. Próximo item. Pronto. Simbora, rapaziada. Puxar, 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 rapaziada. Tirar esse gás e dissipar agora, não? Duas é legal, né? Eu curto duas, deixa eu ver aqui Cara, o joguinho está muito bem feito mesmo Eu estou confundindo um pouco Porque mesmo que eu jogue na direção Mesmo que eu aponte na direção O tiro só vai pegar Se tu mirar em cima do cara Isso é meio estranho, né, cara? Muito legal não, mas A mecânica do jogo Isso aqui Realizador Vai Ó Adrenalina Chegou um de cada, né? Apesar de que eu prefiro molotov do que... Ah, mas só tem uma molotov Nossa Para que é grande? Sério que acabou a munição? Rolou com um infectado especial Mas Vou ter que voltar lá, velho Dezesseis munições de 12 Vamos lá Deve ter lá Onde eu vou pegar Deve ter alguma coisa Tem AK aqui De molotov Caramba Caramba Paraca Caramba Caramba Meu Deus Mais um monte Nossa Vou morrer O que é o vagabundo? Ai vagabundo Caraca que complicado esse lance do Meu Deus O que vai ter mais aí? Sim Nossa, uma lança granada ali Agora que eu vi Caraca, eu já estou passando trabalho nesse tutorial A sniper é meio inútil aqui eu acho Por aqui Juro me juro Juro não Caralho Jor, aqui é só tu entrar aqui, Jor Nossa, mano, cada vez que eu saio daqui Aí é foda Agora que eu entendi, cada vez que eu saio daqui zero é parada, porra Não ia acabar nunca Quero vai Chatinho, chatinho, cara, mira ali Demora pra acostumar E foi só o tutorial, rapaziada, imagina Imagina o jogo Tô com 3 mil pontos Ah, já começa com umas armas Só não tem equipamento Meio caro, né, acho que vou começar pelo básico E aí E aí Bem básico só pra ver, né Ah, é pra isso que saiu essa parada aqui E aí E aí E aí Pra se dar a diminuição E aí E aí Ah, peguei o atirador de elite aqui Ih, caramba, cadê minhas Vai de novo Então é isso Então é isso Pra começar vai ser isso Só pra sentir o drama, né Vamos ver como é que vai ser aqui Eu vou voltar Jogar Aí o que que ele tem Ó, vamos fazer o modo horda Aqui tem batalha de esquadrão Modo horda Vou no modo horda Odeio pvp Não sei se vai ter muita gente jogando, né Pode ser que eu nem consiga testar nenhum modo Porque não tem ninguém jogando, né Opa, foi O cenário eu achei muito legal, velho Muito legal mesmo Tá, eu e um outro cara aí Híbride O cara já pegou a arma ali Pô, o bicho pegou a arma e eu me ferrei É isso mesmo? Parece que sim Hum, mais um aí Aperta aí, pô Ah, tem TK, rapazes TK, rapazes TK, rapazes Ah, o joguinho é da hora, hein? Esse modo aqui eu curti. Tem ainda bastante equipamento em perto da área dos defensores previstos. Coloque a defesa, comece a transmissão de emergência e guarda o tempo que puder. Boa sorte. Oh, já chegou outro cara, hein? Como assim? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Defensa a fim. É, eu acho que se não jogar em equipe o cara não adianta nada, deixa eu ver aqui Pô, e esse bagulho aqui, o que porra é isso aqui? Isso aqui Isso, tem que deixar eu pegar a próxima Ela tá de sniper ali, uma rogabunda Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui É um vagabundo, né? Aí eu fico na pistola Vou pegar tudo Beleza O vagabundo Tamanes Boa Chega outro doido, hein? O cara com duas armas, eu sim amo Aqui Tamanes 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 Se inscreva no canal. 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 Deixa eu ver, tinha destruído, aqui ó, aqui tá aberta. Ixi, mas aqui tá sem nada. Olha, ele vai ser um campo aberto, começa. E aí? 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 vamos pegar o isso aqui que engraçado, será que são oito pentes de ah, eu tô com 55 munições, tá, entendi eu vou lá começar tem um cara longe lá, mas foda-se ó, o gasoso caraca, foi nossa, que ferro morri ó, louco ainda dá um XPzinho será que volta? como é que é? volta depois que acaba? ah, espere para o respawn seu objetivo está sob ataque caramba, como é que faz para eu ver os caras jogando? não dá ah, mas eu gostei do jogo, hein eu achei meio confuso ali a mira, mas pô, achei da hora, né só que assim, vou ser bem sério, eu não sei como é que são os outros modos ali principalmente o raid esse modo raid deve ser o sobrevivência eu curto mais o negócio de explorar e sobreviver, mas eu sinceramente não sei se vai ser assim, velho tá com um cara que vai ser um lance mais de mata-mata, sabe apesar de que tem o modo mata-mata e o modo raid eu acho que vai ser um lance de entrar num mapa não vai ser tão grande assim e matar um ao outro e não um esquema de realmente sobreviver, sabe e com essa impressão acho que os caras vão conseguir ali ou não acho que acabou acho que era tudo BR deixa eu ver uma coisa aqui ó, mata, mata-mata que é o PVP esse aqui também é mata-mata e só o raid que não não, aí no raid tá escrito assim, coopere com outros jogadores explore a cidade infectada, mate zumbis e colete sacos cuidado com os outros invasores eu acho que esse modo aqui vai ser o da hora, hein e aqui é 1x1 legal rapaziada joguinho da hora acho que vai ser mais uma opção aí fora o Project Zomboid apesar de que eu acho que o Project Zomboid ele é muito mais um PVE sobrevivência esse aqui parece ser um outro foco o gráfico tá bonitão gostei bastante do gráfico a mira que tá meio estranha ali é que vocês não tão percebendo mas ele não é muito preciso na hora de de mirar no cara ali, tá meio estranha a mira mas pode ser que eles melhorem isso até o lançamento do jogo mas agora eu achei bem complicado a movimentação do personagem versus mira, sabe porque tu controla no WASD ali só que o WASD é meio que um pra frente e o strafe ali pra trás e a mira ali é o que importa mas no início ficou bem confuso vamos ver se eles melhoram um pouquinho principalmente a precisão que não tá muito preciso mas tem um jogo aí que promete, hein um jogo que tem chance de conseguir se encaixar ali porque não sei se tem muita opção dele assim um modo sobrevivência o raid eu acho que vai ser um Tarkovinho, né um Tarkovinho de visão de cima acho que vai ser da hora vou tentar pegar essa chave desse jogo aí pra trazer pra vocês o conteúdo, beleza? espero que tenham gostado espero que tenham gostado não esqueça de deixar aquela inscriçãozinha o like e se puder me sigam no meu canal de lives que é twitch.tv barra tssantanatv e me sigam nas minhas redes sociais tssantanatv no instagram, tiktok e no twitter, beleza? grande abraço Deus abençoe vocês e... falou! tssantanatv tssantanatv e tss tss t t t Transcrição e Legendas Pedro Negri